Amigos Brasileiros, Eu hoje eu gostaria de gravar uma segunda parte a respeito do grancismo, mas o momento exige todo o nosso apoio a uma classe de brasileiros que teve a coragem de ser o primeiro a tomar a iniciativa de parar esse país, os caminhoneiros. Precisamos nesse momento dar todo o apoio a essa categoria que tanto sofre nas estradas e quanto pior a segurança, pior para eles, quando nosso alimento chega à nossa casa, dependemos daqueles que carregam o progresso do Brasil nas suas costas e eles enfrentam o pior de todos os casos de falta de segurança. Mas mesmo assim continuam batalhando, lutando e comendo o asfalto dia e noite. E esses brasileiros deram um grande exemplo de patriotismo, fazendo a primeira manifestação que pode parar esse país. é o momento de todos nós entendermos e não nos deixar levar por informações erróneas, do tipo traidores, do tipo estão prejudicando a pátria ou estão, enfim, não importa. Eles estão parando a nação. E é o momento de todos nós, brasileiros, estarmos ao lado deles. Sofreremos, sim, algumas consequências. Mas as consequências que sofreremos, eles também estão sofrendo. Falta no abastecimento. Haverá falta de combustível. Haverá porque é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa parar. Não critique os caminhoneiros. Vamos dar as mãos aos caminhoneiros. Estejamos do lado dos caminhoneiros. Para que esse governo passe a respeitar a nação brasileira. Para que o exército tome uma atitude e logo acabe com esse nosso sofrimento. Intervenha. Para limpar os porões da democracia. Toda essa corrupção instalada. Toda essa vergonha instalada na nossa nação. Então, eu clamo aos estudantes que têm toda a força de vida para unir-se aos caminhoneiros. Conclamo aos motociclistas. Conclamo em especial. Aquela que sempre é a heroína nos momentos difíceis. Aquela que sempre é a grande guardiã da família. A dona de casa. Ela que sabe como dividir um grão de arroz quando a dificuldade bate a nossa porta. Ela que sabe como conduzir um lar, ainda que com toda dificuldade. Então, eu conclamo a todos. Em especial a dona de casa. A mãe. Que não se desesperem neste momento. Apoiemos todos juntos a este grande movimento dos caminhoneiros. Eles também têm família. A família também estarão sofrendo as consequências do desabastecimento. Mas isso em nome de algo muito maior. Em nome da defesa da nossa nação. Em nome da defesa da nossa pátria. Então, eu peço a todos. Que estejamos aos lados desses homens valentes. Desses grandes guerreiros. Que declararam uma guerra pacífica. Declararam uma guerra forte. Declararam uma guerra em favor do patriotismo. Em favor de uma nação. Brasil. Estejamos todos ao lado daqueles que estão do nosso lado. Não viremos bandeira neste momento. Não critiquemos. Não acusemos eles das dificuldades que podemos vir a passar. Jamais esqueçam que eles estão ali na estrada parados. Parados para fazer com que o Brasil não pare. Para fazer com que a liberdade não cesse. Para fazer com que a soberania nacional não se perca. Brasil. Todos juntos. Irmanados na mesma força que une esta nação. Vamos apoiar. A este movimento dos caminhoneiros. Vamos agradecer. Por eles ter tomado a coragem. Ter dado o primeiro passo. Para o fim desta vergonha. Que tomou conta das instituições democráticas. Parabéns caminhoneiros. Conte conosco. O Brasil sem comunismo estará de portas abertas a vocês. Quero agradecer. Como patriota. Como irmão. Essa coragem dos caminhoneiros. De parar esta nação. Amigos. Se faltar combustível no seu carro. Pare o carro. Não lute contra aqueles que estão defendendo o futuro dos seus filhos. O futuro da sua nação. Devemos todos juntos. Agradecer. A iniciativa. A coragem. O patriotismo. E a determinação. Desses heróis brasileiros valentes. Que podem sim. Mudar o rumo. Desse Brasil. Senhores militares. Ouçam. O clamor da população. O povo clama. Por segurança. O povo clama. Por dignidade. Por honradez. Por legalidade. Por justiça. Por patriotismo. E soberania nacional. Cada soldado. Fez um juramento. De defender a nossa bandeira. E este momento. A nossa bandeira está sendo ameaçada. Venham ao socorro dos caminhoneiros. Venham ao socorro da população. Venham em socorro. Da juventude. Precisamos de todo o apoio neste momento. E as forças armadas estão preparadas. Ainda. Que alguns soldados. Que alguns militares. Tenham se tornado. Inimigos da pátria. Mas a grande maioria. São fiéis soldados. São heróis nacionais. São defensores. Do Brasil. E a vocês. Entregamos. Toda a nossa sorte. É na mão de vocês. Que está a sorte deste Brasil. Soldado brasileiro. Cumpra a sua parte. O povo estará ao seu lado. Conclamamos todos. Para que chamem o exército. Para limpar a nossa casa. Para fazer com que. Esses marginais. Que tomaram conta. Sejam expulsos. Como ratos de porão. Caminhoneiros. Muito obrigado. Povo brasileiro. Tenham paciência. Tenham patriotismo. E tenham força. Para apoiar. Esses irmãos. Que estão do nosso lado. Que estão do nosso lado. Esta é a nossa contribuição. Muito obrigado.